Eu quero ser pra você Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Ó minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Tchau.